como é que estamos hoje bora pra mais correção você que acompanha o nosso canal da merlin eu sou o professor renato baggio se você está vendo a sala pela primeira vez para tudo e corre na primeira tá tem uma razão de ser nós fazemos correções de questões trechos de questões de provas de concurso público e dá uma pincelada aqui em alguns itens gramaticais enfim coisas que vão ajudar não são aulas a gente pode até chamar de aula mas se você quer realmente aprofundar o seu conhecimento já sabe né fala comigo me acha lá no instagram me acha onde puder me manda uma mensagem e se você quer fazer um curso bem completinho mesmo para concursos públicos aí a gente tem aqui o mais completo do país hoje eu trouxe yes pra vocês ó e esses que na verdade é que você vai ver são várias questõezinhas a gente vai poder dar várias pinceladas em vários assuntos aqui eu trouxe uma sequência de perguntas de uma prova que ela tem um viés um pouco mais gramatical ainda que valha ressalva não existe essa dissociação completa entre interpretação ser uma coisa né e gramática ser outra são coisas que estão intimamente intimamente relacionadas tá dá uma olhada fecha na telinha olha só a cenária alternativa que completa a frase a seguir essa frase aqui ó ela está ali cobrando justamente o que você saber que no inglês o verbo haver é diferente do verbo ter e por que eu digo isso queridos porque no português eles passaram a ser intercambiáveis certo então quando você diz que algo existe é o verbo haver que é impessoal o verbo haver não tem sujeito quando eu digo alguma coisa existe não tô falando quem tem né e mais de tantas pessoas utilizarem o verbo ter em vez de dizer por exemplo a muitos carros nas grandes capitais as pessoas passaram a dizer tem muitos carros a gramática passou a dizer assim ó não todo mundo entende né porque antigamente haver uma coisa o verbo ter era outra o verbo ter precisava de um sujeito né mas hoje pode a gramática disse vem cá tá certo todo mundo se entende beleza e no português no português eu posso usar o verbo ter no lugar do verbo haver e dizer por exemplo tem muitos carros nas grandes capitais no inglês isso não pode o verbo ter não pode substituir o verbo haver e é incrível como a galera que tem mania de tradução a pedareta quer puxar isso do português e quer usar no inglês então aqui vão ser pontuais fecha na tua telinha no inglês o verbo haver nada mais é do que a palavrinha der somada com o verbo subir e ele é totalmente diferente do verbo ter que é o verbo revo o verbo ter no inglês sempre pede um sujeito você só pode usar o verbo revo se você disser quem tem tipo ai revo e o revo rei rás é isso se você não colocar um sujeito não use esse papo que a gente fala no português é a não tem problema não quem não tem problema você não tem problema eu não tenho problema então é diferente agora esse não tem no sentido dizer a não há problema não existe problema no inglês não dá para usar o verbo ter em então veja então olha aqui para o verbo haver o verbo haver ele nada mais é do que a junção da palavra der com o verbo subir quando a gente estudou o verbo subir no presente por exemplo né ó todo mundo sabe isso aqui tá tô colocando os problemas em isso lembra que era ai em e o ar e chefe isso e o restante tudo ar pois bem esse é o verbo subir o verbo haver nada mais é do que pegar a palavrinha der e somar com o verbo subir vão nascer duas formas no presente ó der e somar exatamente para eu fazer o verbo haver no presente basta usar o verbo subir no presente agora veja aqui na frase ó ele está falando um problema o artigo indefinido a funciona por vezes como o número um pois ele é essa própria tradução certo então a frase está dizendo assim olha que lindo vamos lá tá dizendo um problema que nós temos que resolver agora eu quero dizer que existe a um problema não dá pra dizer isso aqui ó have a problem não dá em por favor o verbo have tem que só ser usado com sujeito mas aqui eu tô querendo dizer que existe um problema há um problema eu não tô dizendo quem é dono do problema então vamos limpar o slide pra ficar lindão então vou fazer o que ó eu vou colocar que o verbo que seja condizente é o próprio verbo haver mas como a problem está no singular eu vou dizer existe um problema de risa problem that we have to solve não realmente a correta é a letra c tá bom aproveitei aqui para fazer uma revisãozinha sobre verbo ter e sobre verbo a ver vamos pra próxima qual alternativa está gramaticalmente incorreta só de bater o olho já sei que é passado só de bater o olho já sei que é passado e vamos lá ó verbo regular termina com ed e o hot e yesterday você andou ontem frase boba né mas foi a banca que trouxe não fui eu mas o fato é que o verbo está correto e está usando uma expressão de tempo que está em consonância com esse tempo verbal vamos lembrar que o sempre o past é aquele tempo verbal que tanto a ação quanto o momento tem que ter acabado ele não tem relação com o presente então você não poderia por exemplo usar o sem poucas pra dizer que você fez alguma coisa hoje porque a expressão de tempo hoje ela não acabou ainda certo nós estamos dentro do hoje olha que importante isso eu tô falando aqui em termos gramaticais estrutura e aquilo que a banca quer porque porque claro que no sentido popular as pessoas não se atendendo a normativa da língua assim como no português que a gente fala um pouquinho errado mas é esse pouquinho errado que torna a nossa maneira de falar meio natural né no inglês acontece a mesma coisa tá então vem comigo aqui ó entrar já posso dizer que tá certo porque porque tá tudo ok de acordo com a norma aqui na negativa diz o seguinte ó eo de dentro do que já sei que o dedo antes já é passado e faz com que o verbo volte para a forma básica tá vendo que aquele ed que ele tinha na afirmativa ele perdeu então número um tá a letra está correta a letra b também está correta tá agora olha aqui ó letra c ó pronto erro batendo na minha cara tá aliás eu posso comprar essas duas se eu já tenho auxiliar no passado o verbo não pode vir no passado também porque o inglês não repete duas vezes a mesma coisa sendo assim a errada que ele está procurando batendo na nossa cara que é realmente a letra c também vamos lá então continuando aqui a nossa questãozinha agora olha essa aqui que interessante questão de preposição né então aí é de vindo cobrando um pouquinho de tudo na completa sentenças usando em at ou on quando se trata de preposições a preposição e na própria preposição é ou on elas terão vários usos né existem essas preposições por exemplo sendo usadas para indicar tempo e por exemplo vai indicar quando você fala somente o mês ou somente o ano então em august em setembro ou sei lá em 1998 e 98 aí vai só em colocou o dia junto ou seja fez o que a gente chama de datas completas dia e mês ou dia mês e ano aí você fala on e o é que é usado por exemplo quando a gente ainda está falando de tempo mas usado para horas então sei lá a eu acordo às 6 a wake up at 6 o'clock então veja mas essas preposições também são preposições de lugar né on indicando sobre tanto na horizontal quanto na vertical tipo na parede on the wall o indicando dentro eo é indicando em algum lugar somada a função que se desempenha nesse lugar por exemplo se você diz que alguém está é do bank no banco usando a preposição é com certeza essa pessoa está fazendo alguma operação financeira o é que indica o lugar somada a função que se desempenha naquele lugar legal vou dar uma olhadinha aqui porque eu vou ter que ver o contexto das frases para ver o que a ieses quer de mim dá uma olhada lá ó é segura job no x seu bom ela ainda está na escola na escola em escola e as frases estão meio aglomeradas aqui mas elas são frases com contextos diferentes então vou por aqui o in e veja né se eu for um pouquinho esperto eu já vou lá para as alternativas tá e eu já eliminaria por exemplo ali algumas opções tá posso dizer at school posso dizer at school eu posso dizer at school quando tem a ver com isso que eu acabei de explicar quando eu quero dizer que alguém está na escola e está ao mesmo tempo estudando certo porque nem todo mundo que está dentro de uma escola está estudando a funcionários que estão trabalhando alguém pode estar fazendo algum reparo um pintor de parede pode estar pintando uma parede e aí está ainda school mas ele não está necessariamente é a school porque ele não está estudando entendeu então aqui eu teria duas opções mas com certeza não é on tirei a letra b vamos ver a próxima frase ele diz assim ó o e vamos ver o que está no rosto mas o do ano mas não é um detalhe que vai fazer valer você estar aqui quando eu digo por exemplo tá é meios de transporte em que eu possa ficar de pé dentro dele caminhar daí é on por isso que é on the bus Porque você consegue caminhar dentro do ônibus. Por isso que é on the plane. Porque você consegue caminhar dentro do avião, mas no carro não. Então eu digo in a taxi. Porque o táxi, você está dentro dele, certo? Então, in a taxi, tá bom? Por enquanto, então, está valendo in como segunda opção. Já vou eliminar a letra C também, certo? Fiquei com as duas primeiras que começam muito parecidas, a última que vai definir. E aí, olha só, acabei dando a dica. I enjoy the flight, but the food, a comida no avião. Opa, avião, dá pra caminhar dentro dele? Dá. Preposição on. Então pronto, sabemos que a resposta aqui só pode ser a letra D. Certo? Então veja que importante isso. Trabalhamos com in ou at sobre seus dois aspectos. Trabalhamos também com in dentro de algum meio de transporte ou on. Mas lembrando que eu uso on quando eu posso ficar de pé e caminhar dentro desse meio de transporte. Questão, na minha avaliação difícil, porque questão de preposição é sempre chatinho. Inclusive, assim como a gente às vezes erra preposições no português, nativo, falante de inglês também erra. Então, preposição sempre é uma pedrinha no nosso sapato. Mas aqui, a gente se saiu muito bem. E lembra disso que eu te falei, tá? Meios de transporte, que você pode ficar de pé e caminhar dentro dele, é on. Vamos embora pra próxima, olha só que massa. Aqui, qual das alternativas não está na voz passiva? Vamos entender uma coisa, tá? Quando a gente fala de voz passiva, a gente tem sempre algumas regrinhas que eu gosto de explicar da seguinte maneira. Vou mostrar aqui nos meus dedos, tá? Olha a frase, ele escreve livros. Eu vou te dar um bisu aqui, que vai justificar a nossa resposta. Mas de qualquer forma, veja, de qualquer forma, a nossa aula completa de voz passiva e casos especiais, eu acho imperdível. Você tem que conhecer essa aula do nosso curso, do meu curso. Ó, ele escreve livros. Ele, sujeito. Livros, objeto. E escreve é o verbo. Toda voz passiva consiste em você achar o verbo principal e simplesmente inverter a frase. Voz passiva, trocando em miúdos, nada mais é do que uma inversão. Ou seja, o objeto passa pra frente. E você ou mantém o sujeito lá no final da frase ou elimina ele, porque uma das funções da voz passiva é você não destacar quem fez, está fazendo ou fará alguma coisa, mas o que foi feito, está sendo feito ou será feito. Eu elimino o sujeito, essa é uma das funções da voz passiva. Então, quando eu digo ele escreve livros, achei o verbo principal, girei minha frase, livros são escritos. Duas sacadas que eu vou te dar aqui. A primeira coisa, só tinha um verbo, lembra? Ele escreve livros. Ele, livros. Verbo. Só tem um. Escreve, escreve. Você notou que quando a gente virou a frase eu coloquei um verbo que não existia? Ó, livros são escritos. Estes são é o famoso verbo ser ou estar, que é o verbo to be. Então, a primeira característica da voz passiva é você acrescentar sempre o verbo to be. Claro, no mesmo tempo verbal da frase original, para você manter a mesma mensagem. E a segunda coisa que você faz, você notou que esse meu verbo aqui estava no presente? Ó, ele escreve livros. Está no presente. Mas quando eu virei, ele foi para o passado participio, que rima com concluído. Ó, ele escreve livros. Livros são escritos. Eu vou ter que achar isso aqui. A voz passiva necessariamente vai ter que ter verbo to be, necessariamente. E necessariamente vai ter que ter, depois do verbo to be, o verbo no passado participio, que rima com concluído. Vamos dar uma olhada? Olha só. Bom, ele quer saber qual não está. Então, eu vou tentar identificar todas que estão. The roof is being repaired. Olha só que interessante. O telhado está sendo reparado, sendo arrumado. Veja, não só eu tenho a presença do verbo to be que foi acrescentado à frase, que é esse being, como eu tenho depois um verbo no passado participio, é o que a gente viu nos dedinhos também, que é uma exigência, e eu não tenho sujeito, né? Que é uma característica da voz passiva. Eliminar o sujeito. Eu estou dizendo que o telhado está sendo arrumado, mas eu não estou dizendo quem está arrumando. Então, essa frase está na voz passiva. Não é o que nós queremos. Nós queremos uma que não esteja, né? É sempre chato, né? Quando a banca traz algum exercício assim, que é uma coisa que ele não quer, né? Ou que ele não quer, ou que ele diz que está errado, enfim. Olha só. O escritório está sendo limpo. Se você parar para analisar a letra A e a letra B, tem o mesmo tempo verbal, né? Que é o present continuous, na voz passiva. Por analogia, essa também está na voz passiva. Beleza. Opa, já melhorou muito, né? Agora, olha só. Mary has been married three times, né? A Mary foi casada três vezes. Espera aí. Voz passiva. Não visa eliminar sujeito? Ó, quando eu digo as camisas foram passadas, eu não estou dizendo quem passou. Isso é voz passiva. Agora, trazer o sujeito, aí o examinador deu uma facilitada para nós, né? Trazer o sujeito, o examinador deixou muito fácil essa brincadeira. Então, realmente, a letra C não está na voz passiva, principalmente pela característica ali do sujeito. Ele podia ter dado uma dificultadazinha a mais que a gente dava conta, né? Vamos embora para a próxima? Olha lá. Complete as frases usando must, mustn't ou needn't. Estamos diante de uma questão de modal verbs. Olha isso, meus amores. Os verbos modais são, de fato, a estrutura mais subjetiva da língua inglesa. Ou seja, o que ele quer dizer e como ele vai atuar na frase depende do contexto da mesma. O que é um verbo modal? Em essência, ele é um verbo auxiliar. O can, o could, o must, o should, ought to, need, nesse caso, will, would, shall. Cara, tem um monte. Veja, ele é um verbo auxiliar e se ele é um verbo auxiliar, ele é um verbo que ajuda, que auxilia outro. E como que ele afeta o significado desse outro verbo? Depende do contexto. Justo, essencialmente, verbos modais vão alterar o significado do verbo que eles acompanham ou ao qual eles se relacionam, dependendo do contexto. Bom, preciso ver as frases, então. Eu sei, assim, de cabeça, que o must geralmente não é sempre, hein? Geralmente indica uma obrigação e que o mustn't, ele indica justamente o contrário. Se o must, na afirmativa, é obrigação, o mustn't é proibição. E que o mustn't é um verbo modal que surge a partir do verbo need, que é precisar mesmo. Então, olha a primeira frase, diz assim. A Mary me deu uma carta para postar, né? Mary gave me a letter to post. E aí, ó, eu tenho que lembrar de postá-la, de postar a carta. Esse it se refere a letter, tudo bem? Poxa, se eu tenho que lembrar de postá-la para não desapontar a Mary, que conta com este favor, então aqui já sei que eu tenho que, bom, né? I must, não é isso? I must, Mary gave me a letter, bom, daí já ficou muito fácil isso aqui, né? Vamos ver. Complete as sentenças, a conversa, ah tá, ele vai querer saber aqui embaixo qual é a sequência correta. Bom, Mary gave me a letter to post, I must remember to post it. Ó, eu diria que aqui começa com must, resposta corretíssima, aqui já começamos entre a B e a D. Por quê, ó? Porque essas aqui não servem, são as únicas que começam com aquilo que me agrada. Tudo bem, vamos embora. A segunda frase diz o seguinte, There's plenty of time for you to make up your mind. Isso é uma expressão idiomática, make up your mind significa você se decidir, né? É isso, tá? É uma expressão idiomática que não cabe tradução literal. Então ele tá dizendo o seguinte nessa frase, ó, Há tempo mais do que o suficiente para você se decidir. Você decidir agora. Se há tempo mais do que o suficiente, eu tô exigindo que a pessoa decida agora? É diferente eu dizer, ó, não dá tempo, não dá tempo, decida agora, decida agora. Mas eu tô dizendo, ih, não, tem tempo mais do que o suficiente. Então você não precisa. Não precisar é o contrário de need. Eu completaria aqui com needance. Que já me começa a me mostrar aqui qual é a resposta correta, certo? Agora vamos ver, por eliminatória, vamos supor que você tenha ficado na dúvida, tá? Que você dissesse aqui, ah, não, você não tem que decidir agora, se achasse que era mustn't. Vamos ver a última, porque a última também pode nos ajudar. Ó, fazer barulho algum. O N, geralmente, ele é uma palavra usada em frase negativa. Geralmente, tá? E aqui me dá a entender que quando eu tô pedindo pra alguém não fazer barulho, é alguma situação bastante peculiar. Por exemplo, sei lá, dentro de um hospital, né? E aí eu falo pra pessoa, você não pode, né? É proibitivo, você não pode fazer barulho, certo? Então aqui, ó, até porque não dá, né? Não tem nenhum please, não dá um sentido de que é uma conversa, que é alguma coisa que só tá me incomodando. Portanto, realmente, a melhor resposta aqui é a letra D, tá? Confirmadas tanto por esse espaço, quanto pela suposta ideia da última frase, que também não é perfeita, né? Mas, às vezes, a gente enfrenta esse tipo de coisa. Às vezes, somos reféns do que tá passando na cabeça do examinador. E aí a gente tem que tentar entrar na mente dele, ver o que ele queria com aquela questão, e aí tentar seguir a linha de raciocínio dele. Isso não é raro, tá? E quanto mais familiaridade com o inglês você tiver, mais você vai começar a ter essa visão. Aliás, isso de você entender qual é a intenção do examinador e de como cada banca trabalha vem com o tempo. Portanto, quanto mais você se submeter a questões, tentar resolver e se envolver com o idioma da língua inglesa, mais você começa a farejar como cada banca trabalha. Tá certo? Bom, vamos continuar aqui, vamos ver se tem mais alguma coisinha. Opa, tem mais. Olha lá. Complete a sentença com o correto phrasal verb. Aqui, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Phrasal verb. Vamos dar uma explicadinha bem rápido no que é um phrasal verb. É quando você pega um verbo qualquer, vou pegar o exemplo do look, e ao colocar uma preposição do lado dele, dependendo da preposição, a tradução dele muda. Olha só que interessante isso. Look at significa olhar para, mas look for significa procurar. Look after significa cuidar. Então você percebeu que a tradução da palavra depende da preposição que acompanha ela? Quando eu tenho um verbo somado a uma preposição, e cujo significado vai mudando, o nome dele é phrasal verb. Legal? E aí, o chato dessa história toda do phrasal verb é que, às vezes, ele não tem sentido algum. Você olha para a raiz da palavra e a tradução não tem a ver com a tradução sozinha, por exemplo, do look. E como é que se aprende phrasal verb? Por bloco mesmo. Você tem que olhar para ele como um todo, não tentando quebrar ali, entendeu? E você aprende como você aprende outras palavras. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho isso, né? Ah, meu Deus, phrasal verb é muito chato. É! Mas, na verdade, se você olhar para ele como um vocábulo à parte, assim como a gente está aí se envolvendo com o inglês devagarinho, você vai aprendendo uma palavra nova aqui, outra ali, o phrasal verb vai compor essa unidade léxica como se fosse uma palavra. Tudo bem? Então, nada de transformar ele num monstro. É chatinho? Eu também acho. Mas é assim que a gente tem que lidar com ele. E aí, olha só. Agora eu vou para o contexto da frase para ver o que cabe melhor aqui. Aqui o contextozinho que o examinador criou diz assim, ó. I don't want to hear any more about this matter. Que significa o quê? Ó, eu não quero ouvir nada mais sobre este assunto. Por favor, não. O quê de novo? Não traga a tona. Não traga a tona. Trazer a tona o quê? O assunto. E aí, olha só. Bring it up. Significa, adivinha o quê? Trazer a tona. Blow it up. Significa explodir. O cara não quer explodir nada, pelo amor de Deus. Cheer it up. Significa alegrar. Mas o contexto da frase dá uma ideia, uma conotação negativa, né? E save it up. Significa o que parece mesmo que é salvar, guardar. E pode ter sentido de economizar. Economizar. Dinheiro mesmo. Então, aqui, pelo contexto postado pelo pequeno diálogo, né? Pela fala de alguém aqui, supostamente. A melhor resposta, realmente, é a letra A. E vamos para a última dessa sequência. Antes que essa aula fique longa demais, né? A cenária alternativa, em que o uso do singular ou do plural está correto. Temas recorrentes nas provas. Singular e plural. Você precisa estar atento a isso. Bom, vamos dar uma olhadinha, tá? Ele diz o seguinte, ó. Está incorreto. Ele diz assim. The police are investigating the murder. Aí você fala. Poxa, aqui é a polícia. Como assim ele usou o verbo to be no plural? Pois é. Algumas palavras no inglês. Olha que dica importante que eu vou te dar. Quando elas se referem a instituições que são formadas por várias pessoas, você pode tratá-la como plural. A concordância no plural. Então, a polícia. A polícia não é uma corporação, não é uma instituição formada por pessoas? Então, você pode dizer the police are. O governo. O governo. Estou falando com a palavra que para nós é singular. O governo. Mas ele não é uma instituição. Enfim, não é formado por pessoas? Então, você pode também usar a concordância no plural. Então, a princípio, queridos. Olha só. Aqui a gente tem a letra está correta. Por mais que a palavra police aqui esteja no singular. Mas ela é tratada como palavra no plural. Por se referir a uma instituição formada por pessoas. They are nice people. Tudo lindo. People é plural de person e está aqui com os pronomes e o verbo to be tudo no plural. Está tudo lindo. O governo quer. Olha que interessante. Vamos pegar o verbo querer, tá? Vamos fazer a conjugação do verbo querer no presente. Quando a gente estudou presente, etc. A gente estuda que somente no he, she, it, só nessa faixa aqui. E somente no simple present existe uma regra do S. Então, se eu pego, por exemplo, o verbo trabalhar, eu digo I work, you work, he, she, it, works. Ou seja, somente no presente, ó, vou pôr bem grande aqui em cima, no presente, hein? Quando eu uso um verbo com o que equivale a he, she, it, eu sou obrigado a colocar o S. Tudo bem? Só que aquilo que eu acabei de te falar quando eu estava falando de polícia. A palavra governo se refere a algo que é formado por várias pessoas. Então, eu vou tratá-la como se fosse plural. E se ela é tratada como se fosse plural, ela é tratada como se fosse o quê? They. E com they, olha aqui, ó, não tem S no verbo. Então, quando eu pego o verbo querer, tá certinho isso aqui, hein? The government wants to increase taxes. O governo quer aumentar os impostos, tá? Taxes são impostos. Veja, na frase de baixo, então, olha que interessante. Então, aqui você tinha que saber o mesmo raciocínio da letra A. Difícil, né? Que apesar de governo para nós parecer uma palavra no singular, ele não equivale ao it. Não, não equivale. Portanto, não tem S no verbo. Veio sem S, tá certinho. Legal? Então, beleza, Tionim, passa a bagunça toda, embora o raciocínio seja importante. Então, já sabemos qual é a resposta, né? A letra D. Por quê? Porque apesar da palavra gymnastics terminar com S, quando eu tenho algumas áreas do conhecimento, eu trato, elas têm S, mas elas estão no singular. Tipo, gymnastics, a ginástica. Tipo, mathematics, a matemática. Physics, a física. E é singular. E se é singular, aqui não poderia ter esse R, teria que ter o S. Para dizer que a ginástica é, e não são. A ginástica é o meu esporte favorito. Essa questão nos ajuda a lembrar que é um macetinho bem importante para você. Não é porque uma palavra tem S que ela está no plural. Nem tudo que tem S é indicativo de plural no inglês. Fique bem atento a isso. E quer saber mais? Vem para amanhã, que você vai aprender muito mais. I see you. Bye. Vem para amanhã, que você vai aprender muito mais.